Na última quarta-feira, imagens veiculadas na internet mostraram agentes da Polícia Rodoviária Federal prendendo um homem numa viatura esfumaçada num trecho da BR-101 em Sergipe. Após a abordagem, o homem Genivaldo Santos acabou morrendo por asfixia. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o assunto e disse esperar por justiça. Já a PRF publicou um vídeo nas redes sociais e ressalta que a atuação dos policiais envolvidos não condiz com as diretrizes da corporação. Os policiais foram afastados e a PRF abriu o processo disciplinar contra os agentes. A instituição não compactua com qualquer afronta aos direitos humanos, sendo uma das instituições que mais atua diretamente nessa causa. Neste momento, nós solidarizamos com a família e amigos do senhor Genivaldo e não mediremos esforços para colaborar com todas as investigações e buscaremos o aperfeiçoamento dos nossos padrões de abordagens. Tanto o processo administrativo no âmbito da PRF, quanto o inquérito policial no âmbito da Polícia Federal foram instalados. Os procedimentos estão acontecendo. A apuração será a mais breve possível. Lamentamos o ocorrido e vamos com serenidade fazer o devido processo legal para não cometermos injustiça e fazermos de fato justiça. Não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A PRF faz um trabalho excepcional para todos nós. A justiça vai decidir esse caso e, com toda certeza, será feito justiça. Todos nós queremos isso aí.